Olá, pessoal! De volta então com a nossa série Traços Biográficos, hoje para falarmos um pouco sobre a história de Gabriel Delany, que foi um dos pioneiros do Espiritismo em seu início. Trabalhando muito, se dedicando de modo extremado e devotando um amor profundo à causa espírita, ele soube levar o legado de Kardec a muitos lugares, numa época em que os meios de comunicação não facilitavam as coisas, como acontece nos dias de hoje. Gabriel Delany, quando criança, conviveu de maneira muito próxima a Allan Kardec, já que o codificador cultivava uma sincera amizade pelos pais de Delany, e frequentemente visitas eram trocadas entre as famílias. Essa lembrança, Delany levaria por toda a sua vida, e soube honrar e defender como poucos a obra que o mestre de Lyon deixou através da codificação espírita. Gabriel Delany foi um trabalhador incansável das primeiras horas do Espiritismo nascente, e contribuiu de maneira muito contundente com sua inteligência e com o método científico, que ele sabia aplicar tão bem as pesquisas que fazia para deixar registrado em suas obras e nas conferências que ele realizava por toda a Europa, divulgando e disseminando os conceitos da doutrina espírita. Ele também foi um dos primeiros a tomar a frente na defesa do Espiritismo, logo após o desencarne de Kardec, quando todo o espólio financeiro, mas principalmente intelectual do codificador, caiu em mãos que não souberam cuidar desse legado da maneira como deveria ser. Delany e outros fiéis escudeiros da doutrina espírita se colocaram de peito aberto, com todos os recursos de que dispunham, para não deixar que os conhecimentos trazidos de maneira tão didática e clara por Allan Kardec se perdessem. E é graças a Gabriel Delany e outros como ele que hoje podemos estudar o Espiritismo da forma como Kardec nos deixou. Eu peço a vocês, então, que deixem o like nesse vídeo, compartilhem o conteúdo com seus amigos em suas redes sociais e se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos no canal. E vamos ao vídeo! Por volta do ano de 1850, o casal Alexandre Delany e Maria Alexandrine de Delot, já com um filho, Ernesto Delany, possuíam uma modesta loja de artigos de higiene na cidade de Paris, capital da França. Enquanto o senhor Alexandre Delany viajava buscando sempre bons negócios em seu ramo de atividade, a senhora Maria Alexandrine dirigia a loja e cuidava do filho e dos afazeres domésticos. No ano de 1857, a família está morando à Rua do Cairi, em Paris, e no dia 23 de março nasce o pequeno François-Marie Gabriel Delany. Foi em uma de suas viagens à cidade de Caen que o senhor Alexandre Delany ouve falar sobre o Espiritismo pela primeira vez. Era um domingo e num café próximo a ele, dois desconhecidos conversavam, sendo que um deles afirmava que os espíritos realmente existiam e sua comunicação era possível com os vivos. Alexandre Delany não pôde evitar zombar do rapaz, que longe de se zangar, acabou explicando de maneira rápida o que era o Espiritismo e lhe disse que um pensador chamado Allan Kardec havia fundado em Paris uma sociedade espírita e o aconselhou à leitura de certas obras escritas por esse homem. De volta a Paris, ele conta o fato à sua esposa. que é interessada pede a ele para adquirir os livros recomendados pelo rapaz do café. Foi aí que então, através da leitura de O Livro dos Espíritos e de O Livro dos Médiuns, o casal toma contato com aquela doutrina que dava seus primeiros passos. E o interesse despertado foi tão grande que quiseram conhecer o autor daquelas obras. Allan Kardec os recebe fraternalmente e os convida a assistir a uma das reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas, que havia sido recém-fundada. A senhora Maria Alexandrine passa a desenvolver a mediunidade de psicografia e torna-se uma excelente médium escrevente mecânica, vindo a contribuir de maneira bastante eficiente com o codificador nas obras que se seguiriam. O senhor Alexandre Delany passa a ser um divulgador emérito do Espiritismo nascente, pois sempre em suas viagens levava as obras de Kardec e acabava convencendo a muitos com seu entusiasmo e eloquência ao falar dos preceitos da doutrina espírita. E foi nesse meio que cresceu o pequeno Gabriel Delany. Seus pais o educaram segundo o ensino moral do Espiritismo. Desde sua infância foi familiarizado com o vocabulário espírita e assistiu desde cedo numerosas e bem interessantes sessões espíritas. Allan Kardec via frequentemente a família Delany a qual dedicava uma viva amizade. Em suas visitas demonstrava muito prazer em levar brinquedos para o pequeno Gabriel que ele costumava deixar pular familiarmente em seus joelhos. Em toda sua vida terrena Gabriel Delany conservou sempre a preciosa recordação do mestre que ele exaltou em todas as suas obras e em suas conferências e discursos. Em sua infância e adolescência Gabriel Delany frequentou os colégios de Cluny e de Grey onde concluiu os estudos científicos. Passou também pela Escola Central das Artes e Manufaturas. Ele entrou para trabalhar como engenheiro na Companhia de Ar Comprimido e Eletricidade Pop onde permaneceu até o ano de 1892. Desde muito jovem Gabriel Delany era espírita militante pois trazia desde a sua infância a lembrança das muitas reuniões espíritas que havia presenciado até mesmo em sua própria casa. E em setembro de 1882 ele toma parte na criação da Federação Francesa Belgo-Latina importante instituição que reuniria grupos espíritas franceses e belgas. em março de 1883 é publicado o primeiro número da revista bimestral intitulada Le Espiritismo e Gabriel Delany passa em pouco tempo a ser o redator geral desse importante órgão divulgador do espiritismo. Juntamente com seu pai o senhor Alexandre Delany Gabriel faz parte da comissão que funda a União Espírita Francesa que tinha o objetivo de reunir todas as forças espíritas que estavam esparsas pela França. Façamos aqui um parênteses para comentar que após o desencarne do codificador em 31 de março de 1869 a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e todo o espólio da doutrina espírita passaram a ser administrados por pessoas que não souberam conduzir os bens materiais mas principalmente todo o patrimônio intelectual deixado por Allan Kardec e praticamente dizimaram em poucos anos toda a obra que o mestre havia legado à humanidade. Não fossem alguns fiéis e conscientes seguidores bem como a senhora Amélie Gabrielle Boudin provavelmente não teríamos os ensinamentos da doutrina espírita vivos entre nós. E entre esses seguidores estavam o senhor Alexandre Delany e Gabriel Delany que juntamente com León Denis Jean Mayer Béat Fropo e mais alguns companheiros de ideal espírita conduziram a união espírita francesa em seus anos iniciais nas lutas para manter acesa a chama da doutrina espírita. em abril de 1885 Delany lança sua primeira obra escrita intitulada O Espiritismo Perante a Ciência um fato interessante é que León Denis outro trabalhador incansável da primeira hora também lança nesse mesmo ano seu primeiro livro intitulado O Porquê da Vida E nesse mesmo ano Gabriel é eleito vice-presidente da União Espírita Francesa e entre os anos de 1886 a 1890 ele realiza inúmeras conferências em toda a França e países vizinhos divulgando a doutrina espírita No ano de 1893 Ernesto o irmão de Gabriel Delany desencarna causando grande dor em todos da família Fato esse que viria a se acentuar um ano mais tarde com o também desencarne da senhora Marie Alexandrine de Delon Por essa época a saúde de Gabriel Delany já dava sinais de problemas ele apresentava uma predisposição para a ataxia que se notava em seu andar e sua visão desde a infância apresentava-se debilitada devido a um abscesso no olho esquerdo mas ele não se deixava abater e trabalhava arduamente pela doutrina que ele tanto amava em julho de 1896 funda a revista científica moral do espiritismo que mais tarde se fundiria com a revista espírita e lança seu segundo livro intitulado o fenômeno espírita nessa ocasião o senhor Hector Duvill um pesquisador e professor tem a ideia de fundar a Universidade dos Altos Estudos e convida Gabriel Delany para dirigir a Faculdade de Ciências Espíritas a qual ele se dedica enormemente em março de 1897 é lançado seu terceiro livro que leva o título A Evolução Anímica no ano de 1898 ele se faz presente no Congresso Internacional de Londres como delegado da Seção Francesa da Federação Espírita Lionesa e da União Kardecista Italiana e nesse mesmo ano lança o livro Pesquisas sobre a Mediunidade o ano de 1899 traria muito trabalho para Gabriel Delany logo em janeiro ele foi eleito vice-presidente da recém-criada Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos instituição essa que se tornaria a verdadeira guardiando o Espiritismo naquele momento em pouco tempo ele se torna o presidente desta instituição e se dedica fervorosamente a formar bons espíritas e experimentadores de primeira ordem bem poucas sociedades espíritas fizeram depois de Allan Kardec um esforço tão grande tão alentador para o desenvolvimento da ideia espírita ele lança em junho desse ano sua quinta obra intitulada A Alma é Imortal e em dezembro para coroar um ano de intensas atividades Delany Delany faz uma conferência em Bruxelas sobre as provas da existência da alma em 1900 mais um importante congresso e Gabriel Delany é escolhido como delegado para representar a Sociedade Fraternal de Lyon a Sociedade de Estudos Magnéticos e Espíritas de Alexandria o Círculo Espírita de São Remo o Círculo Espírita de Algeziras e a Sociedade Allan Kardec de Porto Alegre Brasil no dia 2 de março de 1901 desencarna seu pai Alexandre Delany que havia sido seu grande companheiro e incentivador de toda a sua obra e do seu trabalho de divulgação da doutrina espírita Gabriel sente bastante a perda do seu genitor e deixa muitas homenagens escritas nos órgãos espíritas e não espíritas da época ele continua seus trabalhos ministrando palestras cursos e conferências e se dedicando sobremaneira a Sociedade Francesa de Estudos e Fenômenos Psíquicos em 1905 Gabriel Delany adota uma menina de 7 meses Suzane Rapotin que viria a ser sua companheira até o fim de seus dias nessa encarnação esteve presente nesse mesmo ano em mais um congresso na cidade de Liege na Bélgica realizando a conferência de encerramento falando sobre a exteriorização do pensamento por essa época Delany trava amizade com Charles Richer que ficaria conhecido como um pai da meta psíquica e juntos realizam diversas conferências e ele passa também a realizar experiências no campo da materialização de espíritos desde o ano de 1906 já com a saúde bastante debilitada ele passa a utilizar-se de duas bengalas para poder se locomover e com a benevolência de amigos Delany recolhe-se alguns meses todos os anos em uma casa no litoral de Nice apesar de seus problemas de saúde ele não para de trabalhar e ali na cidade litorânea ele escreve a sua obra Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos que teve o primeiro volume lançado em 1909 e o segundo no ano de 1911 nos anos que se seguiram Delany continuava trabalhando muito na divulgação doutrinária apesar de sua saúde ir decaindo a olhos vistos a cada dia realizava conferências palestras e continuava a escrever apesar de ele estar quase cego também Por volta do ano de 1920 ele já não mais andava dificultando assim a realização das palestras e conferências No ano de 1925 desencarna Mathilde Pelé uma prima muito querida de Delany que havia sido companheira nos trabalhos doutrinários por mais de 20 anos suportou essa separação física com a mesma energia que teve na morte de seu pai e de sua mãe embora suas forças estivessem enfraquecidas pela idade e pela doença nos últimos meses de sua vida ainda preparou uma obra sobre ideoplastia e no dia 15 de fevereiro de 1926 às 7 horas da manhã expirava na vida terrena o corpo de Gabriel Delany e iria ser recebido no plano maior por seus pais e por muitos amigos que o antecederam o espírito de um dos maiores continuadores da obra de Allan Kardec e defensor dos postulados da doutrina espírita com esses traços biográficos nós queremos deixar as nossas homenagens a um dos pioneiros do espiritismo iniciante que com muito trabalho dedicação e amor a causa espírita soube levar o legado do mestre de Lyon a muitos lugares em uma época em que os meios de comunicação não facilitavam as coisas como acontece nos dias de hoje ele que conviveu quando criança com Allan Kardec e que cresceu em uma família que lhe incentivou a trabalhar pelo espiritismo mas que acima de tudo soube valorizar tudo o que aprendeu e multiplicou essas bênçãos em favor da divulgação e expansão dos preceitos codificados pelo mestre de nossa parte só devemos muita gratidão por tudo o que nos deixou e por todo o trabalho que ajudou com que a doutrina espírita chegasse até os nossos dias do mesmo modo como foi organizada obrigado Gabriel Delane e o que nos Oi pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado de saber um pouco da história de Gabriel Delany. E como eu tenho feito em todos os vídeos dessa série, aqui eu deixo a recomendação da obra que eu me utilizei para retirar as informações que fizeram parte desses traços biográficos. O livro é Gabriel Delany, Vida e Obra, dos autores Paul Baudier e Henri Renaud, da editora CELD. Os autores são contemporâneos a Delany e puderam pesquisar e entrevistar pessoas que conviveram junto ao nosso homenageado para escreverem essa biografia. Então, para aqueles que quiserem saber mais da história de Gabriel Delany, esse livro é um bom começo. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo, além de todas as fontes de referência, uma lista com os títulos de todos os livros publicados por Gabriel Delany e também o link para a página dedicada a ele no site Autores Clássicos Espíritas, que é uma excelente fonte de pesquisa para aqueles que se interessarem em conhecer a história do Espiritismo. Recomendo que vocês acessem esse link e naveguem por todo o material que ali existe sobre o nosso homenageado. Fazendo também uma divulgação, sugiro a vocês que entrem nas outras playlists que nós temos aqui em nosso canal. Nós temos uma playlist com todas as palestras que são realizadas às quartas-feiras no Facebook da Casa dos Espíritas de Rio Claro. E também uma outra playlist contendo vídeos que são criados pela equipe do Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil da Casa dos Espíritas e que são utilizados nas aulas que estão sendo dadas às crianças de modo virtual. Então eu peço a vocês que naveguem por essas playlists e prestigiem os vídeos que temos em nosso canal. E já deixem o like, compartilhem com seus amigos, em suas redes sociais, o conteúdo do nosso canal e se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.